Estou eu, linda e fina, num restaurante no aniversário da minha amiga, onde tinham várias pessoas, mas vários convidados, amigos de convidados, convidados que me acompanhavam, várias pessoas assim e tal. E lá tinha um grupinho de meninos que um tinha sido convidado e levou alguns amigos. E um desses amigos era aquele bem gato, que você fala assim, nossa, quem me dera, eu quero ele pra mim. Tipo, muito lindo mesmo, ele ficou me olhando, eu olhando pra ele, já rolou aquele clima. E aí a gente foi, foi conversando, foi conversando, Daí a galera queria sair pra beber, e aí a gente pegou, tomou umas, a gente deu uns beijos e beleza. Trocamos o telefone e tal, aí a gente marcou de sair de novo, fomos num barzinho com vários amigos, bebemos umas, conversamos um pouco e tal, beleza. Um belo dia, eu falei pra ele, olha, eu vou ficar sozinha aqui em casa, que tal você vir pra cá pra gente assistir o Netflix, né? E aí o cogeu falou assim, não, vou, vou sim, né? Eu falei, hum, demorou, então vem, né? Quando ele chegou na minha casa, ele chegou assim. E aí, nossa, que casona, e eu falei, ah, obrigada, né? Legal, sai daqui e tal. E ele já ficou assim, pasmado, sabe? Aí porque eu falei assim, nossa, sua família tem muito dinheiro. Aí eu olhei assim, eu falei, não, não tem não, meu pai estudou muito a vida inteira pra dar tudo pra gente, minha mãe também trabalha, eu também trabalho. Aqui em casa a gente tem isso tudo, porque a gente trabalha muito, muito mesmo, sabe? E a gente correu atrás, eu, meus irmãos, todo mundo. E aí ele perguntou assim, ah, tá. Aí eu fui, perguntei se ele queria beber alguma coisa, preparar um lanchinho pra gente, a gente assistiu o filme, dormimos juntos, né? Curtimos a noite. Quando eu acordei, gente, quando eu acordei, vocês vão fazer ideia, o cara tinha ido embora, ele tinha ido embora. E aí eu falei, ué, o que que aconteceu? Quando eu me deparei, o que tava dando falta? Gente, ele roubou uma caixinha de anel que tinha do lado da minha cama, que eu guardava todos os meus anéis. Ele roubou um pente, um pente, que no pente tinham várias pedrinhas bonitinhas, mas era um pente baratinho, eram pedrinhas escolhidas. Gente, ele roubou minhas coisas quase tudo. O limpa que esse cara deu no meu quarto e no meu banheiro. ele pegou produto de pele, produto de cabelo, meus perfumes, creme de corpo, até amostrinha que eu tinha guardado, coisinha de decoração. Ele fez o limpa no meu quarto, ele levou tudo, ele levou tudo, assim, tudo de pequenininho dentro da minha mochila, dentro da minha mochila. Porque você imagina um quarto que ele era todo cheio de bandugueirinha, assim, sabe? Tipo, de coisinha pendurada. É tipo isso, sabe? Não estou acreditando nisso, gente. Sério. Eu fui perguntar para os meus amigos sobre ele, sabe? E aí a galera falou assim, não, eu não conheço muito ele, não. Ele chegou agora e, tipo, ele tinha chegado agora, no meio da roda, no meio da galera. Então, acredito que a pessoa dá esse golpe para todos os cantos por aí, gente. E, sério, eu não vou falar que existem muitas pessoas por aí, assim, porque eu não posso acreditar que existem pessoas assim por aí, tão necessitadas a ponto de roubar uma pessoa, entendeu? E a pessoa é linda, a pessoa tem uma afeição maravilhosa para você ver que a aparência engana. Não se engane com a aparência, gente. Um dia eu estava zoando com as minhas amigas na internet, né? Aí a gente resolveu brincar no aplicativo do Tinder. Aí já viu, né? Boy pra cá, boy pra lá, esse é bonito, esse é feio e tal. Aí eu acabei curtindo um cara que não fazia nada do meu tipo, nada. Aí ele pediu meu WhatsApp, tá? Falei, ah, passei, sabe? Só para bater papo mesmo, não estava fazendo nada. E aí ele, no outro dia, me mandou bom dia e a gente começou a conversar todo dia. Ele mandava bom dia, boa noite, contava as coisas dele e a gente começou a se aproximar. E a gente começou a se aproximar, se aproximar, até que ele fez a primeira chamada de vídeo, né? E assim, nada a ver comigo, nada a ver. Mas como ele me elogiava, estava perto de mim, contava dos problemas dele, a gente começou, eu comecei a gostar dele pelo afeto, pelo carinho, não pela beleza, né? E aí a gente começou a ficar muito intenso, aquela coisa à distância, porque ele morava em outra cidade, não era na minha cidade. A minha família viu ele por chamada de vídeo, eu vi a família dele, a mãe dele, ficava falando que queria que a gente namorasse, que era para eu ir para lá conhecer ela, a sogra, que não sei o quê. E eu já estava, assim, acreditando em toda essa história. Cara, foi um ano desse jeito, sério, um ano eu não conseguia, tipo, apegar ninguém a nada, porque eu era muito apegada a esse boy e ele estava muito apegada a mim, né? E eu, assim, ai meu Deus, que felicidade. Aí um dia, ele não falou comigo, começou a esfriar. Eu já falei, ai meu Deus do céu, tem outra na história. E aí eu comecei a conversar com ele e tal, e ele não falava mais comigo, não dava aquela importância e tal. E eu falei, cara, tá estranho isso, mas eu também não queria ficar exigindo, mas eu sofri, assim, queria estar perto, queria aquela coisa quente que a gente era e estava mó e frio. Aí eu fui mexendo o status dele. Cara, ele começou a postar umas paradas, assim, era pra alguém, sabe? Não era pra mim. Coisas que ele já tinha postado pra mim, mas que não me marcava, né? Então não era pra mim. E aí ele começou a cada vez postar mais, a postar, a postar. De repente, um dia, ele postou indo visitar a nova namorada dele, a garota, sabe? Naquele momento eu tive certeza que a nossa história tinha acabado. E eu fiquei assim, cara, mas eu também sou muito idiota. Eu vou, sério, vou me iludir com namoro à distância também, né? E aí eu fiquei olhando aquela situação, falei, ai, vou sofrer calada na minha. E, cara, eu nem acreditei. Eu deixei ele de canto e fui viver minha vida. Passaram uns meses, foi uns meses, eu conheci um outro garoto, já me apeguei logo e a gente já começou a ficar. No que a gente começou a ficar, eu postei um story. E esse cara do Tinder, ele, sim, ele não tava comigo, mas ele assistia todos os meus stories, curtia todas as minhas publicações, tava perto de mim o tempo inteiro, assim, né? Aí ele viu. Quando ele viu que eu tava namorando com outro cara, sabe o que ele fez? Ele veio atrás de mim. Cara, ele veio atrás de mim. E o pior é que quando ele veio atrás de mim, eu fiquei mó indecisa se eu ficava com o meu namorado atual ou se eu dava uma chance pra aquele relacionamento à distância, sabe? E aí quando eu falei pra ele que não, que eu não ia deixar meu namorado atual, porque eu já tinha, sim, sofrido por ele. É chata a situação, né? Ele não assumiu o relacionamento sério com a garota que ele tava. Olha pra você ver tanto que tem homem que não vale nada. Tem mulher também que não vale nada. Mas, cara, ou seja, ele tentou me confundir, né, com o meu relacionamento atual. E quando ele viu que não deu certo eu voltar pra ele, ele assumiu a menina que ele tava. Ou seja, ele ia enganar eu e ia enganar ela ao mesmo tempo, né? E aí eu não dei moral pra ele. A hora que ele assumiu a garota, aí eu assumi meu namorado de verdade. Aí eu postei relacionamento sério no Facebook, postei foto beijando, declaração de amor pra cá, declaração de amor pra lá. E ele também. O problema é que passou o quê? Umas semanas ele já tinha tirado tudo do Facebook. Resumo eu que eles devem ter terminado, né? E eu continuei no meu relacionamento sério, vivendo a minha vida. E a conclusão que eu tirei dessa história é o quanto que tem homem ou mulher que são tão babacas. Desculpa a expressão, mas é verdade. Tem muita gente que ela não tem medo de te perder. Ela tem medo de te perder pra outra pessoa. Ou seja, se você não quer ficar comigo, tudo bem. Agora, se você não quer ficar comigo porque você tem outro alguém, peraí. Peraí. Aí já rola aquela confusão. E eu acho que ele vem atrás de mim pra saber se ele ainda tinha domínio sobre o meu sentimento. Se ele tinha domínio sobre o que eu gosto, se eu gostava dele de verdade. E ele fez um teste comigo. E eu, graças a Deus, segui o caminho certo de estar com a pessoa certa. Porque eu namoro até hoje. E eu quero dizer pra vocês que se você já sofreu por alguém, você superou e tá em outra fase da sua vida, de repente aquele defunto aparece na sua vida de novo pra tentar te convencer a gostar dele novamente. Saiba que, na verdade, ele não gosta de você. Ele gosta do fato de você gostar dele. Quem não gosta, não é verdade? Então, ó, vamos ficar ligados nessa história e vamos dar valor pra quem tá do nosso lado atualmente. Oi, meus amores. Eu tô aqui, ó, na sacada da minha casa. Linda, né? Pode falar, gente. Brincadeira, ó. Adorei essa história. Vocês gostaram também? Eu gostei porque é muita realidade, cara. Quando a gente, assim, desapega do amor, aparece lá do inferno. Aquele cara que fez você chorar, fez você sofrer, que se amou de paixão, de corpo e alma e coração. A pessoa não aparece pra atrapalhar seu futuro. Ah, meu Deus do céu. Complicado, né? Mas a gente tem que saber valorizar as pessoas que estão do nosso lado atualmente, viu? E ter certeza se vale a pena a gente deixar o nosso presente pra dar uma segunda chance pro passado. Então, vamos pensar aí melhor antes de fazer as nossas escolhas. Se inscreve no meu canal, manda a sua história pelo direct do meu Instagram ou pelo Messenger do meu Facebook. Os links vão estar aqui embaixo. Curta, comenta, dá like. Se inscreve no canal pra bater um milhão de inscritos. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui criada no interior. Só que quando eu cresci e passei na faculdade na capital, acabei tendo que mudar pra capital. Porque a minha mãe alugou um apartamento pra mim e me colocou lá dentro, né? E eu estudava e só. Minha vida era faculdade. Quando eu já tava ali no meu terceiro período, mais ou menos, eu conheci um garoto e nós começamos a namorar. E ele era tudo de bom. Eu amava muito ele. Era bem fã dele mesmo. E aí a gente namorou, namorou. Quando deu mais ou menos um ano de namoro, por influência dos meus cunhados que casaram, eles começaram a falar, e vocês? Vocês não vão casar? Vocês não vão ficar juntos? Vocês são tão bonitos, né? Fica junto e tal. E aí ele acabou se juntando. Ele veio morar comigo, no caso, ele veio morar no meu apartamento. Depois que ele mudou pra minha casa, que a gente amigou, como dizem, tudo começou a mudar. Tudo. E foi pra pior. Ele começou a se mostrar extremamente ciumento. Sabe? Era da faculdade pra casa, da casa pra faculdade. Não, não vai tomar café com as suas amigas. Não, você não pode ter amigos homens. Não, você não vai com essa roupa pra faculdade. Não, você não vai passar perfume pra ir pra faculdade. Não, você não vai fazer trabalho na casa de ninguém. Não, você não pode fazer trabalho com homens. Não, se você quiser suas amigas que venham pra cá, entendeu? Eu só podia sair de casa, em supermercado, essas coisas, pra ele não encher o meu saco quando ele ia trabalhar. Ele trabalhava das seis às dez. Então, era das seis às dez que eu tinha pra fazer as minhas coisas. Sabe? Que eu me sentia menos sufocada. E toda vez que ele chegava, como eu gostava muito dele, eu assim, fazia de tudo pra ele, sabe? A casa tava sempre limpinha, tinha sempre comida pronta, comidinha feita na hora. E às vezes, quando eu pedia pra ele me ajudar em casa, era uma guerra. Ele brigava, ele gritava, ele me insultava, ele falava, você não faz nada o dia inteiro. Você fica em casa, a obrigação é sua de arrumar a casa, eu trabalho. Só que eu estudava. Eu não tinha essa obrigação, sabe? E aí, de pouco a pouco, isso foi me enchendo, sabe? Estava completamente abusivo esse relacionamento. Aí, teve uma época, um dia que eu fui mexendo o celular dele, foi uma guerra. Ele tinha trocado a senha do telefone e não queria me passar. Aí eu deixei passar, né? Mas fiquei encucada com aquilo. Fiquei tão encucada, enchi o tanto saco dele por causa desse telefone, que ele acabou me passando a senha. Aí, um dia, ele dormiu, eu peguei o telefone dele, abri e não vi. Um monte de foto de uma menina no telefone dele. Mas não era uma, não, eram várias. Posso falar? Ah, tinha mais foto dela do que minha no telefone dele. Eu, que tava praticamente casada com o cara, ele morando dentro da minha casa, fazendo de tudo pra ele, fazendo tudo que o cara queria e o cara me traindo. Aí eu fui, achei horrível isso, ó. Peguei minhas coisas e fui pro interior, pra casa da minha mãe, pra conversar com ela. Aí, lembrando, detalhe que eu esqueci de contar, a minha família era totalmente contra essa escolha que a gente teve de morar juntos. Eles não queriam de jeito nenhum. Aí eu cheguei na casa da minha mãe e desabafei. Falei, mãe, ó, tá acontecendo isso, 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 ele não deixa eu fazer isso, ele não quer que eu faça isso, eu faço isso e ele acha ruim, sabe? A gente anda brigando muito e tal, e eu não sei o que que eu faço. Minha mãe falou, uai, minha filha, mas quem tá pagando aluguel sou eu. Quem praticamente te sustenta sou eu. Você tá preocupada com esse cara por quê? Mete o pé! Você quer procurar outro lugar pra você morar ou você quer mandar ele embora? Só que se eu mandasse ele embora, era um problema maior pra mim, entendeu? Porque ele não tinha onde morar, ele já tinha se vitimizado várias vezes, era mais complexo, por isso que eu tava sem saber o que fazer, entendeu? E aí eu falei, mãe, eu quero, eu quero separar, eu não aguento mais. Minha mãe pegou e foi pra cidade grande comigo, procurou outro lugar pra eu morar, onde ele não ficou sabendo, chegou na casa, pegou tudo que era meu, no horário que ele estava trabalhando, e eu mudei, entendeu? E deixei aquele relacionamento pra trás. Ele veio atrás de mim várias vezes, ele me xingou de tudo quando eu fui embora, sabe? Me humilhou pra caramba, me maltratou, e eu gostava dele ainda, sabe? Só que no final das contas, eu fiz a melhor escolha em continuar vivendo a minha vida, até porque eu nunca precisei dele pra nada, entende? Então, cara, às vezes a gente tem um relacionamento que a pessoa só te afunda, que a pessoa não soma. Então, pega a frase, se não soma, some! Se ele não sumir da sua vida, some você da vida dele, cara. Mas não fica só porque você gosta do cara, porque um dia ele te tratou como uma princesa, e hoje ele te trata extremamente mal, que você vai ficar ali lutando por uma coisa que não vale mais a pena, entendeu? Foi o que eu fiz, não fiquei dando murro em ponta de faca, não fiquei choramingando por aí, entendeu? Primeira coisa que eu fiz foi contar com quem sempre me ajudou, que era a minha mãe, e no final das contas, hoje ficou tudo bem. Graças a Deus eu me livrei daquele embuste. Então é isso, se não soma, some! Ai, a gente tem uma mania, né, de ser humilhada por uns caras que não é nada nessa vida. Pelo amor de Deus, gente, não. Ainda bem que essa garota pediu ajuda pra mãe, caçou o rumo dela, viu que esse cara não tava ajudando ela em nada, só tava humilhando ela, deixando ela pior e ainda traindo a garota. Ou seja, você vem morar comigo pra me fazer mal, não. Pelo amor de Deus, gente. Vamos saber aí, fazer uma autoanálise, ver o que que tá errado, e ó, bola pra frente, minha filha, caça seu rumo. Fica deixando sofrer por causa de homem, não. Principalmente esses machos escrotos que tem por aí. E é isso, cara. Você já passou por alguma coisa do tipo? Já morou sozinha e o cara foi morar contigo? Deu uma obel depois? Me conta a sua história, traz aqui pro canal pra eu poder contar ela aqui, tá bom? Deixa aí nos comentários o que que você teria feito se você estivesse num relacionamento assim, ou se você já esteve num relacionamento assim. Porque eu, Paula, particularmente, já estive num relacionamento assim. Era horrível, mas eu era um adolescente. Um dia eu trago aqui pra vocês no canal essa história. E é isso, me manda a história de vocês. Eu saio na capa do canal que ela vai estar. Envie sua história. Curta, comenta, compartilha, me segue nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Um dia eu tava descendo o elevador do meu prédio. E eu desci junto com um rapaz. Que muito educado, atraente, gente fina, super legal. E ele também se sentiu, assim, bem perto de mim, sabe? A gente começou a se encontrar na piscina do prédio, na academia do prédio. E até levar os nossos cachorros pra passear em volta do condomínio. Ele me falou que trabalhava numa empresa grande, na financeira da Pepsi. E nisso ele tentava me conquistar. Primeiro ele me deu um kit de maquiagem. Depois ele me deu um perfume. Depois ele me deu o último lançamento do iPhone. Tipo, fiquei... Meu Deus! Sempre me levava pra sair, pra comer nos melhores restaurantes, super caro. Mas a gente ia sempre de Uber porque ele não tinha carro. E depois que eu dormi com ele, ele me contou algumas coisas como ele morar de aluguel. E eu não entendia como ele tinha tanto dinheiro. Eu não tinha um carro, uma casa ou alguma coisa do tipo. Mas eu nunca questionei isso. Teve um dia que ele me ligou desesperado que precisava de um dinheiro emprestado. Falei, tá tudo bem, quanto que é? R$1.500. Falei, caraca, R$1.500. Eu não tinha na hora, mas eu me dei um jeito. Liguei pra minha amiga, pedi emprestado. E minha amiga me emprestou. Sabe? E eu emprestei pra ele. E aí passou o quê? Menos de uma semana ele falou que precisava de mais dinheiro. E eu falei pra ele, olha, eu vou tentar conseguir pra você, sabe? Tipo, ele tinha me dado tanto presente caro, que eu meio que me senti na obrigação de tentar ajudar a arrumar esse dinheiro pra ele. E aí ele pegou e eu perguntei, tem alguma coisa que eu não sei, que você quer me contar sobre esse dinheiro? Tá acontecendo alguma coisa? E ele falou pra mim que o filho dele estava doente. Ele tinha um filho no interior e que o tratamento dele estava muito caro e ele não estava conseguindo pagar sozinho. E aí eu também pensei, poxa, por que que o cara, em vez de me dar perfume, kit, maquiagem, celular caríssimo, fechado na loja, não mandou o dinheiro pro filho dele, sabe? Mas eu também não quis questionar isso. Só consegui o dinheiro e arrumei o dinheiro pra ele. E eu trabalhei, sempre trabalhei. Trabalhava em loja e sempre ganhei meu dinheiro, sempre tive as minhas coisas. E aí eu falei pra ele, olha, quando eu receber o meu salário, que eu fiquei meses sem receber, eu tento te ajudar, sabe? E foi isso que aconteceu. Passou algum tempo, eu peguei esse dinheiro e eu emprestei pra ele. Aí, nisso, a minha amiga já estava me cobrando e eu fui e comecei a cobrar ele. Falei, olha, pelo menos um pedaço desse dinheiro pra pagar ela a gente precisa. Ele arrumou a metade do dinheiro pra pagar ela e eu dei pra ela. E o meu amigo, que eu peguei o dinheiro emprestado, ele também ficava me ligando e me cobrando. Aí, um dia, eu estava em casa tranquilamente e o porteiro me liga falando pra eu ir na porta do prédio. Eu falei, tá bom. Quando eu desci, tinha dois rapazes na porta procurando por ele e falou que eu sabia onde ele estava. Falei, não, ele está trabalhando, não faço ideia de onde ele está no trabalho. Ele falou assim, trabalho? Que trabalho? Ele não trabalha, não. Olha só, se você estiver cobertando ele pra ele não pagar a gente, a gente vai acabar com ele e com você. Falei, pfff, pfff, pfff. Vocês estão me ameaçando? E eles, ó, foram embora. Nisso, eu já fiquei nervosa, já comecei a chorar. Eu já queria ligar pra polícia pra resolver Com a polícia, sabe? E aí o porteiro falou, calma, respira Espera ele chegar, conversa com ele E dependendo do que for, aí você chama a polícia Aí eu fiz plantão na porta da casa dele Ele chegou, oi meu amor Como você tá? Tá tudo bem? O que que aconteceu? Por que que você tá aqui? Eu já tava com a cara inchada de tanto chorar Por medo daqueles duas pessoas que foram lá Aí eu fui e falei pra ele o que que tinha acontecido Que os rapazes foram lá e que falaram pra pagar E o que que tava acontecendo, se ele me contar ou não Aí ele virou e falou assim Olha, é o seguinte Eu tô devendo dinheiro pra eles, entendeu? E eles tão fazendo isso pra fazer pressão Como que eles sabem do meu nome? Não, eles devem ter visto a gente junto Eu falei, não, como ele sabe do meu nome? Ele não quis falar, sabe? Ele falou pra eu não me preocupar, pra eu ficar tranquila Aí eu falei, tá, vou ficar tranquila Eu não consegui dormir a noite, sabe? Eu fiquei a noite inteira em claro Pensando no que poderia acontecer comigo Por causa daqueles dois rapazes No outro dia eu acordei cedo e fui na delegacia Quando eu cheguei na delegacia Eu peguei e pedi pra puxar a ficha do nome dele Porque pelo menos isso ele falou a verdade O nome dele E adivinha? Ele tem sete passagens pela polícia Estelionatário Sabe o que é isso? Criminoso Que rouba Que te faz de amigo pra te passar a perna É o pior bandido que existe Eu fui e já denunciei ele pra polícia Já, sabe? E ele tava me ligando na hora Eu falei pra ele Olha só Eu descobri quem é você Você não presta Xinguei ele de tudo, sabe? Falei, eu vou te denunciar pra polícia Fiz um boletim de ocorrência Acontecer alguma coisa comigo Eles vão atrás de você E aí no mesmo momento A polícia já me deu um papel Que ele não podia ficar perto de mim E também teve um papel pra chegar na casa dele Pra ele responder o processo E ele já tinha se mudado O porteiro falou que ele tinha mudado pra lá Tinha apenas dois meses E eu perdi ele de vista, sabe? Não sei cadê Não sei o que aconteceu Não sei pra onde ele foi Ele trocou de telefone Não me pagou o meu dinheiro Nem pagou o que eu peguei emprestado Com a minha amiga e com o meu amigo E eu tô tendo que trabalhar pra poder pagar Moral da história A gente tem que tomar muito cuidado Com pegar dinheiro emprestado com os outros Pra ajudar quem a gente não conhece Porque esse alguém que a gente não conhece Encheu a gente de presente Cuidado com quem é estelionatário Com ladrão Com bandido Não se envolvam com esse tipo de gente E não tenham medo de denunciar Denuncia, vai na polícia Faz um boletim de ocorrência Se protejam Chega de gente medrosa no mundo Chega de deixar esses bandidos soltos por aí Então tomem muito cuidado com isso Eu conheci um menino no meu bairro E a gente tava conversando muito Aí a gente acabou ficando Foram um, dois, três, cinco meses ficando Quando chegou os cinco meses ele me pediu namoro Mas como eu sempre fui uma moça de família Falei pra ele, você tem que ir lá pedir pro meu pai Aí ele falou, não, tá bom então Foi lá em casa, pediu pro meu pai pra namorar comigo Meu pai aceitou E nisso nós namoramos durante dois anos Quando a gente completou dois anos Minha avó mora no litoral e era férias E a gente viajou pra casa da minha avó Só que o meu namorado ficou Aí eu fui, curti o litoral Quando eu voltei Eu não tinha avisado pra ele Porque eu queria fazer uma surpresa Eu tava morrendo de saudade Tem um bar no meu bairro Que fica bem de esquina Ele não tava sentado com uma mulher nesse bar Na hora que eu vi Me deu um nó na garganta Me deu uma dor no peito Mas eu não consegui ir lá fazer barraco Tirar satisfação Saber o que que tava acontecendo A única coisa que eu fiz foi Eu peguei meu telefone Mandei mensagem pra ele Falei que eu tinha visto O que ele tava no bar com outra mulher E ele foi e falou Ah, a gente precisa de conversar Aí a gente marcou de conversar Na pracinha em frente lá de casa E fui Quando chegou lá ele foi e me confessou tudo Ele confessou toda a verdade Me pediu perdão E ele se mostrava muito arrependido Sabe, muito E eu gostava muito dele E no final ele falou assim pra mim Eu quero que você me perdoa Eu quero que a gente Você não fique com raiva de mim Quero que a gente possa ter um bom relacionamento Porém A gente não pode continuar namorando Aí na hora eu fiquei assim, né Tipo assim Não pode A gente não pode continuar namorando Tipo, ele tá terminando mesmo Além dele me trair Ele tá colocando o ponto final na história, né Ele falou que era melhor pra mim Que eu não merecia um homem como ele Que eu merecia coisa melhor Que não valia a pena insistir em alguém do caráter dele Eu achei até bacana isso Eu falei, tudo bem Se é assim Eu achei até legal ele ter sido verdadeiro Sincero Confessado O que ele fez Aí ele foi A gente continuou conversando Por WhatsApp e tal Mas durou pouquíssimos dias A hora que Deu o quê? Deu uns três dias depois Que a gente conversou na praça Que a gente terminou Ele falou pra mim Que a melhor coisa que tem Fosse que a gente parasse De se falar 100% Eu falei, mas por que? Ele falou assim Porque vai ser melhor pra você E melhor pra mim Eu não quero mais ter contato E aí naquele exato momento Eu fiquei assim Caraca, que doideira Foi tudo tão rápido Tudo acabou tão rápido Né, foram dois anos e meio Assim, juntos Ficando E do nada O garoto simplesmente Surta e separa Aí Passou um mês Eu descobri que ele tava namorando Com quem? Com a garota que ele me traiu Nossa, eu fiquei chateada na hora Viu Fiquei muito chateada Só que eu fiquei muito na minha Aí no Facebook Na lupinha Quando você vai procurar Ele sempre era o primeiro E tinha sumido a foto dele Ou seja Ele me bloqueou No Facebook dele Aí no outro dia Apareceu de novo E nisso Eles me bloquearam E me desbloquearam Uma seis vezes Eu não sei se foi ela Se foi ele Eu fui bloqueada Desbloqueada Uma seis vezes Porque ele nunca mais Voltou a falar comigo E toda vez Que é de tardezinha Que eu vou levar os cachorros Pra passear no parque Na praça Nos lugares Eu sou obrigada A ver ele passando Ele por ali Ele com ela Ele às vezes me olha Quando ele tá sozinho Ele me olha muito Ele me encara Eu também encaro Fico olhando pra ele Mas eu nunca falei com ele Então assim Eu sei que é chata a situação E eu era muito apaixonada por ele Mas por que eu não senti tanta dor? Como eu consegui lidar com isso? Primeiro porque eu tive Gratidão por ele ter falado a verdade pra mim Por ele ter confessado Ele me traiu Mas ele confessou que ele traiu Ele poderia muito bem ter me enganado Ele poderia ter me pedido desculpa E ter ficado com nós duas Mentir pra mim Mentir pra ela Enganar eu Enganar ela Trair as duas Entendeu? Fazer o barraco todo E foi uma coisa que ele escolheu Entendeu? Ou era eu ou era ela E ele escolheu ela E eu tenho que aceitar isso Entendeu? Eu não posso ficar me doendo Ah, hoje em dia Eu sou solteira E eu aguardo Ansiosamente Ver o mundo girar Oi, 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 gente Quem tá falando com vocês agora é a Paula Balt Me segue nas minhas redes sociais Bom, o que a gente pode aprender com a história de hoje? Tô brincando Dá pra gente aprender várias coisas Uma das coisas mais legais que eu vi nessa história Foi a sinceridade do cara, né, gente? Tipo, dele não ter mentido pra ela De ele não ter querido enganar Tipo, ele traiu, traiu Mas ele confessou Falou que não dava mais pra ficar junto E escolheu outra pessoa E o legal é que por mais que ela gostava muito dele Ela não sofreu tanto Ela sofreu, mas ela não chegou a ter depressão Ou crises de ansiedade Como várias pessoas têm por aí Eu achei isso muito legal O fato também dela saber que ela plantou o bem Que ela vai colher o bem E que ela tá ansiosa pra ver o mundo girando Alguém legal vai aparecer na vida dela Disso parece que ela tem certeza Isso é muito bacana E vocês? Já passou por alguma coisa do tipo? Já foi traída? Seu namorado já foi sincero? Terminou tudo com você? Como que foi? Manda pra mim O link pra você mandar sua história Vai tá aqui na descrição Vai tá assim, ó Link pra mandar sua história É um site que eu criei com algumas perguntinhas Pra eu ter aqui Uma afinidade a mais com vocês Então manda lá A sua história Deixa aqui nos comentários O que você achou dessa história O que você faria Na situação dessa garota Curte esse vídeo Se inscreve no canal Pra gente bater o nosso um milhão E é isso Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo